Música Pra você ligado na Globo, muito boa tarde! E a tarde promete ser mesmo muito boa! Até o começo da noite, um jogão de bola! Prometem um dos grandes espetáculos! Esse pra assistir com a eletricidade a mil! Tô aqui com o Junior, com o Roger... Como é que vocês estão? Esperando o que desse jogo? Boa tarde, Kleber! Boa tarde a todos! A verdade é que não dá pra você ficar qualificando muita coisa da noite! A gente pode qualificar os jogadores que a gente vai ter um grande clássico! A gente vai ter um grande clássico! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL